Dequita, Hacat Filofolibão, município Bobonaro, informação Conabá, Secretaria do Técnico, Administração Eleitoral, STAE, município Bobonaro, consegue resistir o eleitor, Ramutu, Atosrua, Limadulo, Ressingualo. Informação completa, Belo Humberto dos Santos. Rala a favor. Diretor, Secretaria do Técnico, Administração Eleitoral, STAE, município Bobonaro, Mariano Vega Samaral, Bairtetel, informa, eleitor Hirang Neve resistir o Rahu, Loron Tornolo, Fulanzúlio, Tozúlio. Estado emergência remata, já, de 20 de juízo, ZUINU, a mim, simuoração, fusi, a mim, a diretor ZRAL STAE, e, até de 20 de juízo, a mim, a cura até o 7 de juízo, a mim, a dir�� e, o diretor ZUM Emiraba Samaral, a eu, a atendimento com o arquiteto de Sumbais de Neg Kongos, a minha diretor ZRAL STAE, pela primer adicional Bar of talking, fr detector narrador e, a minha diretor ZRAL STAE, Eleitor, a moto, 258, e você, 258, né? Eleitor, fom, 150, mane, ia, 72, feto, ia, 78. E, eu, eleitor, fom, 150, mane, ia, 78, feto, ia, 30. E durante a minha atenda, eleitor, e o atendimento foi para o Baraglio e foi para o Baraglio e foi para o município Bonar durante o dia 30 e o dia 7. Entretanto, o dirigente está em município Bonar durante o dia 30 e o dia 8 de junho. O processo de recenseamento provisoriamente se suspende, também foi lançado a linha de internet. E na hora de começar o dia 8 de junho, se suspende provisório, atendimento também do sistema de uma linha de internet para o município Bonar durante o dia 30 e o dia 11 de junho. Também o sistema de atendimento foi para o dia, depois de remata a linha de internet, nós fizemos a atendimento de semana. É para o dia 30 e o dia 30 e o dia 11 de junho. O sistema de recenseamento foi para o dia 30 e o dia 30 e chefe de recense que já fizemos a livre e exercício. Simbora Doutor N Kantara, eleitor do dia 6 de junho. Este senhor é um o RTTL. Já estamos alunos para o dia 30 e o dia 5 e do dia 16h e de semana,